Na última semana, teria caído na região de São Luís, capital do estado, uma esfera de aproximadamente 80 centímetros. Segundo os moradores, essa esfera caiu do céu no quintal de uma residência e havia perfurado uma cratera de aproximadamente 1 metro de profundidade. Estaríamos nós sendo observado por seres de outros planetas? Já foram noticiados em todo o mundo o caso do Eter de Varginha. E vários outros em todo o Brasil. E até agora, nem a aeronáutica e nem a NASA teriam explicações para os objetos estranhos vistos constantemente nos céus do Brasil. No último sábado, a nossa equipe de reportagem foi procurada por este caminhoneiro, de 57 anos, vindo do estado de Minas Gerais, Eurípides Cesário de Almeida. Segundo ele, teria sido abordado por um objeto espacial nas proximidades da cidade de Riachão. Mas, precisamente, no trecho que corresponde a Balsas e o povoado Rio Coco. Ele conta à nossa equipe de reportagem todos os detalhes do que viu e o que sentiu no momento que estaria prestes a ser abduzido. Eu estava vindo quando vi um objeto que estava voando, em primeira instância parecia um avião, piscando, que é o normal, que todos fazem à noite. Aí, por uma brincadeira, eu pisquei o farol do caminhão também, só estava ali na pista. E, quando aquilo correspondeu, né, os flashes do farol, e aí eu... Você piscou o farol e ele deu sinal também? E ele correspondeu, né, aquilo que era correspondeu. Aí eu continuei, né, aquilo se aproximou um pouco de mim, né, da carreta. Até quando, aí eu pensei que seria um avião com problema, precisando de fazer um pouso de emergência. Aí eu parei no acostamento da pista, liguei o farol de milha, pus em luz alta para que aquilo pudesse, né, para que o avião pudesse aterrissar. Mas aquilo parou do meu lado, parou do meu lado, e eu estava com o som ligado, o motor funcionando, para parar teria que ser um helicóptero, um helicóptero desce a qualquer lugar, né. E quando eu desliguei o motor, desliguei o som, e não vi nenhum barulho, né. Aí eu desci do caminhão, fui para a frente do caminhão, aquilo estava mais ou menos uns 30 metros para cima, né, e uns 30 metros retirados de mim pelo lado direito. E ele metia uns flash, umas luzes verdes, muito nítidas, né, e no final da luz verde, do flash, vinha uma luz, vinha um azul, sabe, aquilo era muito bonito. Tinha o formato de um triângulo, sabe, tinha o formato de um triângulo, em cima uma bola, na lateral da esquerda uma outra bola, na direita uma outra bola, sabe. E ele também tinha uma luz para trás, uns 30 metros para trás, parecia o corpo daquele objeto, sabe, aquela luz ia até no final. Era rápido o movimento que ele fazia ou o movimento lento? Nesse momento o movimento era bem lento, bem lento, sabe, era bem lento. E ele ia, mostrava aquilo lá, apagava de novo, né. Aí, de vez em quando, ela apagava, né, ela apagava e eu gritava, eu articulei, eu fiz sugestos para ele, né, e continência, fiz isso tudo, né, na hora da loucura, né, a gente faz tudo, né. Você ficou com medo, senhor? Nem um pouquinho, nem um pouquinho, não podia ser do mal, né, se eu quisesse me atacar, eu tinha me atacado andando, né. Era por volta de que horas? De 10 às 11 horas da noite. Era cedo ainda? Cedo ainda. Bom, aí, para isso eu precisava registrar aquilo ali, né, para que eu falassem, ninguém vai acreditar, nós, seres humanos, só acreditamos com os olhos, vendo, né. Aí, entrei no caminhão, demorei a achar o celular, porque eu estou sem a luz interna do caminhão, está queimada. Aí, o celular tinha caído, esse celular tinha caído no soalho, eu achei o celular, pus para gravar, para filmar, sabe. Eu vi aqui no vídeo, né, vindo lá e vindo aqui no vídeo, sabe. E quando eu clareava, eu clareava toda a tela do meu celular. Bom, aí, eu pus para, eu salvei, né, salvei. Aí, vi outros caminhões, outros carretos, estava vindo, eu dei sinal com eles, né, para eles, para eles, para eles, para, mais que alguém visse aquilo também, né. E ninguém parou, só teve um que teve coragem de parar. Quando ele parou, eu falei, rapaz, olha para lá, vê o que está acontecendo ali, olha, desce aí, ele não teve coragem de descer, só ficou em pé. Abriu a porta, ficou em pé no estrivo, pegou o celular dele, gravou, sabe, vamos embora daqui, vamos se mandar, eles vão pegar a gente. Falei, não, não vai pegar, eu acho que não, quisesse pegar, teria que ter pego muito tempo, né. Aí, ele arrancou o caminhão, foi embora, eu continuei ali. Aí, falei, eu vou andar, vou deslocar, né, vou arrancar, sair com o caminhão, talvez se me acompanhe, mas alguém vê, né. Aquilo me acompanhou um pouco e apagou, sumiu. Andei, por volta de um quilômetro a um quilômetro e meio, tinha um carro parado, e uns pessoal, vice-versa, colocando ou tirando a coisa de um caminhão para o carro, né, porque o carro precisa ser de fazenda. Aí, perguntei para ele se tinha visto, eram umas três pessoas, quatro, ele falou que não, não tinha visto. Falei, mas eu gravei no celular. O cara veio, não realmente, só vi um flashzinho, sabe, ele tentou passar para o celular dele, eu também o celular e saí de lá. Porque o que eu vi mede um âmbito, assim, de um metro a um metro e meio, né, de âmbito, aquelas bolas no triângulo, né, no formato triângulo. O triângulo, porém, um V de cabeça para baixo, né, não um triângulo fechado, sabe. Uma bola em cima, outra no canto direito, outra no esquerdo, sabe. E agora aquilo tinha um tamanho de, talvez, uns 30 metros, sabe, para trás, certo. Que me tinha aquela luz bem lenta, devagar, ia até lá atrás, não é aquele, né. Um rabo, aparentemente um... Mostrava que lá, aquela luz ia lá atrás e apagava, né. Mas você chegou a ouvir sons, seu... Som nenhum, nenhum som, nenhum, som algum. Tanto que eu, quando eu pensei que fosse um helicóptero, que estava parado, né, não seria um avião, e eu desliguei o som que estava ligado, som do caminhão, desliguei o motor, né, falei, o helicóptero tem que estar, faz um barulho imenso, né. Os matos tem que estar deitados aí com o vento da hélice, né. Aí estava tudo normal, a vegetação estava normal. E a claridade dele iluminava, clareava a traseira, a lateral do caminhão e clareava o mato também, sabe. Eu só não fui lá debaixo dele lá, sabe, tentar, sei lá. Você chegou a aproximar quantos metros, mais ou menos, em São Paulo? Eu não saí, eu não saí da pista, né, só estava no acostamento. Para me aproximar mais, teria que entrar no mato, né, eu não vou entrar no mato, sei lá, cobra, alguma coisa, escorpião, né. Estava do jeito que eu estou aqui, de chinelo, com essa mesma roupa, entendeu.